Como ensinar seu cão a fazer xixi no jornal? Nesse vídeo, vou mostrar o modo como ensinei minhas cadelas a fazer xixi no jornal. Deu certo pra mim e espero que dê certo pra vocês também. Qualquer dúvida, é só colocar na caixa de mensagem aí embaixo que responderei. O que você vai precisar? De um jornal, de um cachorro, paciência e amor. Primeiro, você tem que definir o local onde o seu cão vai fazer suas necessidades. Não é bom deixar o jornal próximo das vaselhas de água e de comida, porque além de não ser higiênico, o cão não vai gostar de fazer xixi ali. Também não é bom colocar perto da caminha, porque o cão não vai gostar de fazer xixi perto de onde ele dorme. E não adianta ser um local pouco visitado pelo seu cachorro, porque pode ser que ele não se lembre que ali é o lugar certo de se fazer. Após ser escolhido um bom lugar, cuide para que esteja sempre limpo e herejado, para que seu cão se sinta à vontade. Quando ele fizer xixi no lugar errado, coloque um jornal sobre o xixi e espere o jornal secar. Pegue o jornal já seco e coloque sobre os jornais limpos no local que você escolheu e espere. Quando o seu cão for lá e cheirar o jornal seco de xixi, na maioria das vezes ele sentirá vontade de urinar. Então, fique atento nesse momento. Quando ele fizer xixi no lugar certo, elogie e faça a festa para ele. Muito bem, parabéns, você fez certo. Se puder, dê logo em seguida um petisco ou uma comida que ele goste. Ele se lembrará que fazendo xixi ali será recompensado. Dessa maneira, repita esse procedimento muitas vezes, oferecendo um agrado com palavras de incentivo e com muito carinho. Mas lembre-se, não repreenda seu cão com xinhamentos e agressão. Ele ficará triste e com baixa autoestima. Ou seja, isso só atrapalha o treinamento e não funciona. Quando seu cachorro aprender que ali é o lugar do xixi, automaticamente ele fará o cocô também. E nunca deixe de limpar sempre, porque muitos cães não fazem as necessidades em lugares sujos. Ah, e outra coisa essencial, não perca a paciência, use o amor, porque seu amigo ainda vai conseguir. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, que logo, logo teremos novidades pra vocês. Até a próxima!